Com as festas de fim de ano chegando, você já decidiu se vai presentear familiares e amigos? Um levantamento feito pela ACIRP revelou que em Rio Preto, neste fim de ano, boa parte dos consumidores deve priorizar a compra de roupas. Mas, para quem não pretende gastar muito, as lojas populares são uma boa opção para fazer as compras. As lojas de vestuário ficaram em primeiro lugar na pesquisa. E dá para perceber mesmo, viu? Muita gente já começou as compras de fim de ano. Presenteando a esposa, filhos e vamos ver o que sobe para os amigos aí também. Como tem criança, a gente vai em brinquedo e roupas também. O gerente desta loja está otimista com as vendas de fim de ano. Ele acredita que o vestuário deve ser sim o campeão das vendas e que o movimento deve ser maior na segunda quinzena do mês. Vai ser um ano bom, entendeu? Estamos preparados, estamos com o nosso estoque bem cheio de mercadoria, estamos contratando funcionário, entendeu? Então nós estamos acreditando sim. Segundo o levantamento feito pela CIRP em Rio Preto neste fim de ano, boa parte dos consumidores deve priorizar a compra de roupas, com quase 50%. Em segundo lugar, ficam telefones celulares, com 23%. E em terceiro lugar, a linha branca, geladeiras, lavadoras e fornos de micro-ondas, com 20%. A inflação caiu, o desemprego está mostrando um sinal de melhora, a taxa de juros caiu, significa mais dinheiro no comércio, mais dinheiro circulando e as pessoas vão comprar esses bens de maior valor. Uma outra opção para as compras de fim de ano, para quem não quer ou não pode gastar muito, são as lojas populares. Essa aqui que nós estamos, por exemplo, tem peças a partir de R$ 1,99. Então dá para, pelo menos, comprar uma lembrancinha no fim do ano, não é mesmo? É um lugar muito bacana, com os preços bem variáveis, a gente gosta bastante. Bastante opção, preços bons, é bom. Ainda mais no atacado, bastante pessoas, dá para você comprar vários e pagar pouco. A previsão de aumento nas vendas aqui é de 20% com relação ao ano passado. A pessoa pode escolher para casa, jardinagem, brinquedos, tudo tem opção.